Música Vendedores do mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, reclamam o agravamento dos preços de produtos alimentares da primeira necessidade. Na origem está a inexistência de produtos nas machambas e a subida de preços na fonte. Para quanto a subida dos preços, é falta de produtos nas machambas, devido sempre a que não há chuva. Quando não há chuva, não há produção. É daí que houve sempre a subida dos preços. Com as situações também da fronteira, às vezes, quando os preços sobem. Lá na fronteira, quando a gente tem pagado alto, valor, chega aqui, não conseguimos vender assim a preços para recompensar. Porque o rande todos os dias, tu viajas, compras o rande a R$ 3,900 a volta, até comprar o rande a R$ 4,000. Vendedores reclamam não ter lucro da atividade e pedem que o município baixe as taxas do mercado, que, ao seu entender, estão muito altas. Isto é todo o bolo, isto. É todo o bolo, este negócio que estamos a fazer aqui. Porque sempre, não é sempre que a gente ganha. O lucro não é fácil, não é visível. O mercado grossista do Zimpeto é o maior mercado de venda de produtos e abastece as cidades de Maputo e da Matola.